Olá, eu sou a Analeia, sou educadora do ecossistema Ânima. Estou aqui hoje para falar para o Falas Plurais. Eu sou uma mulher negra com cabelos crespos, curtos. Eu estou usando uma camisa branca. Eu uso dois colares, um colar tipo gargantilha dourado e um outro colar. E também uso brincos marrons. Oi, eu me chamo Mariana. Eu sou uma mulher negra, eu tenho 20 anos. Eu tenho os cabelos crespos, cachados. Uso um lenço da cor laranja. Uso três colares. Também estou usando uma gargantilha. E hoje eu vim entrevistar a Ana para o Falas Plurais. Nós temos vários nomes que têm se destacado na mídia, no cinema. Mas como é na área da ciência? Bom, apesar das várias políticas afirmativas que foram instituídas nas últimas duas décadas, a representatividade feminina, em especial, da mulher negra, ela ainda é muito aquém, se a gente compara com a composição da população brasileira. Quando a gente pensa em dados de 2018, só 10% das mulheres negras com idade entre 25 e 44 anos concluíram o ensino superior. E o percentual de mulheres pretas e pardas doutoras e em programas de pós-graduação é menor do que 3%. E aí, Mariana, eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha da representatividade na ciência e no ensino superior? Falando exatamente sobre o ensino superior, aonde eu estou agora, eu acho que a representatividade no ensino superior é uma coisa muito importante, porque a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu vi que eu tinha uma professora que ela era de fato negra, e ela tinha os cabelos crespos, sempre usando black, aquilo para mim fez muita diferença, porque até a gente estar no local, até a gente chegar, sempre é dito para a gente que a gente pode sim fazer parte, só que a partir do momento que você se enxerga, por isso que é importante você se enxergar em algum local, por isso que é importante você se enxergar onde você está, que aí aquilo te afirma o quanto você pode e você pertence àquele local. Então, para mim, no ensino superior fez toda a diferença, porque eu quase não tive professora negra no meu ensino fundamental. Então, chegar onde eu cheguei na faculdade e ver que eu tinha uma professora negra que era muito parecida comigo, para mim fez muita diferença, porque eu acho que quando a gente se enxerga em algo ou em algum local, faz muita diferença. Eu só consigo lembrar da menininha quando viu a Maju na TV, aquilo mexe muito com a gente, porque a gente quase não se enxerga em lugar nenhum. E chegar e ver que eu tive alguém na minha faculdade, por mais que tenha sido só uma, realmente falta, só que chegar e ver que tinha uma professora negra ali para mim fez muita diferença. Então, eu te digo que faz muita diferença. Falta ainda, falta professor negro ainda na nossa faculdade, mas é dos pouquinhos que a gente começa. Obrigada, Mariana. É importante pensar em toda essa questão da representatividade, da possibilidade das mulheres, em especial das mulheres negras, estarem ocupando esses espaços de poder e que a gente possa, a partir dessa reflexão, tomar como ponto de partida, para que possamos evoluir como pessoas e como sociedade, empurrando cada vez mais para longe o racismo, o machismo e que a gente não precise mais ver nos noticiários casos de violência contra a mulher, injúrias raciais, discriminação, e que cada um de nós tome consciência da responsabilidade inerente a cada um de nós como cidadão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto